Uma notícia muito triste hoje domingo, acabou falecendo de uma forma inesperada a nossa talentosa e renomada atriz Assista ao vídeo até o final para você entender todo o conteúdo Mas antes eu peço que deixe o like, se inscreva no canal e vamos agora para a primeira notícia Hoje com uma filha de 4 anos, Liz, Juliana de Doni está se dedicando a uma websérie sobre maternidade diário de mãe Ela diz que a inspiração surgiu a partir da leitura de 60 dias de neblina de Rafaela Carvalho Sobre os primeiros meses com o bebê Enquanto eu, Lia chorava de alívio, gargalhava, pensava que bom alguém está falando sobre isso A Rafaela foi uma das primeiras a descortinar essa maternidade que a gente idealiza como perfeita E achei que se o livro conversava comigo, conversaria também com milhares de outras mulheres Então entrei em contato com ela para montarmos no teatro Quando veio a pandemia, resolvemos pegar uns textos que vão para a peça para fazer nas mídias digitais antes A ideia é mostrar com vídeos curtos de um a dois minutos o cotidiano da maternidade com humor Gravei 90% na minha casa Roteirizei com Rafaela e Clarissa Carrani e Marcele Oliveira Vamos lançar no Dia das Mães Nos episódios serão retratadas situações já vividas por muitas mães, inclusive por Juliana O objetivo é que as mulheres sintam-se que não estão sozinhas nessa jornada Eu interpreto eu mesma, mas com pinceladas de dramaturgia e licença poética Acho que a mãe perfeita é a que não tem filhos Depois que temos, descobrimos que não existe mãe perfeita Queremos brindar a essa imperfeição Mãe tem que trabalhar muito com o jogo de cintura Planejou e não deu certo? Troca! É preciso tirar essa sofrência, essa culpa Entre os assuntos abordados estará, por exemplo, o parto O de Juliana foi um momento difícil No fim de 2020, a atriz relatou pela primeira vez ao programa Boas Vindas do GNT o que aconteceu Ela disse que insistiu no parto normal e com isso a filha entrou em sofrimento Precisou vir ao mundo com uma cesárea de emergência Na série vamos tratar de parto de forma bem humorada No programa, como eu não tinha falado, ainda acabou sendo muito pessoal Quase terapêutico Hoje, quatro anos depois, com muita aprendizagem Vi que poderia ter sido mais flexível E ter ido para a cesárea mais cedo Poderia ter me ouvido mais uma vez de ficar em função do que os outros diziam Mas já não sofro mais com isso Se eu estivesse com esse projeto naquela época Com certeza seria um vídeo mais dramático Juliana já planeja uma segunda temporada da série Um dos temas previstos é a crise do casal e a separação Situação pela qual a atriz também passou Ela terminou o casamento com o artista plástico Flávio Rossi Quando Liz tinha um ano E atualmente ela namora o empresário Santiago Bibiano Eu fui me dando tempo e sentindo minha relação com o Santi antes de falar com a Liz Primeiro era o amigo da mamãe, depois o namorado da mamãe Foi bem gradual Ela criou um vínculo até que a gente viesse a nomenclatura A gente não pode assustar a criança É preciso ter muita responsabilidade emocional No relacionamento há um ano Juliana diz ter dúvidas sobre ser mãe novamente É uma questão, mas que a gente tem tratado com leveza Ele tem vontade, mas não curte estar com a Liz Ele é muito próximo, acho que a gente está esperando para ver se dentro de mim aumenta o desejo Amo criança, mas dá trabalho E o mundo de hoje está difícil, mas também penso nele, claro Estamos dimensionando esse desejo dentro dele e dentro de mim Além disso, amo ter irmã Seria uma chance de vínculo que eu gostaria de dar para Liz Seria mais por ela e por ele do que por mim Pois é gente, é uma talentosa atriz que fez muito sucesso em Malhação em 2004 Tenho certeza que vocês se lembram dessa atriz E se vocês gostam dela e acompanham até hoje a carreira Deixe no comentário uma nota de 0 a 10 Vamos agora para a última e muito triste notícia A atriz dramática Sislin Zainal morreu após uma queda do 22º andar No apartamento Tema Iskidar Ontem, disse a polícia hoje Acredita-se que Siaslin, de 26 anos Conhecida por seu papel na série dramática Omer Hatara Tenha caído às 12h15 de ontem Disse o chefe de polícia do distrito de São João Bauru ACP Rabselemat A polícia foi alertada sobre o incidente por membros do público Que descobriram o corpo dela no térreo Acrescentou Investigações posteriores revelaram Que ela era uma atriz do meio período A causa da morte foi uma queda do 22º andar dos apartamentos A vítima foi declarada morta por um médico do hospital Sultan Ramya Disse ele em comunicado hoje Ele disse que a equipe de investigação não encontrou elementos de crime ao local E o caso foi classificado como morte súbita Raub apelou àqueles que testemunharam o incidente Para entrar em contato com a delegacia de polícia de Taman Pelange Ou com o oficial de investigação do caso ASP Matinal Abrahama Que Deus conforte o coração de todos E que ela possa descansar em paz E se vocês chegaram até aqui Eu peço mais uma vez humildemente Que vocês possam deixar o like e se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações Para vocês não perder nenhum vídeo Que a gente postar aqui futuramente Então Assim que Deus nos permitir Voltaremos com o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Uma semana que se inicia Abençoada a todos E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau